Na manhã de um dia feliz Eu me encontrei com Jesus Que me falou Vinde a mim, filho meu E eu te darei em Sião um lugar Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Meu amigo No mundo não há A certeza de ter salvação Em Cristo a paz, a consolo, a luz A alegria real só existe em Jesus Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu sou